Salve, salve o terráqueos, terráqueas, muito prazer, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades aqui do Coletivo Terra Negra e hoje a gente vai trabalhar com o encalhamento dessa embarcação gigantesca no canal de Suez e que realmente chamou a atenção de muita gente, antes disso gostaria de convidar aqui do ladinho, tem o QR Code do Terra Negra, você vai direto lá para o terranegra.org para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, beleza? E aí, sem mais delongas, o que aconteceu para essa embarcação de fato ficar encalhada onde ela está? Olha só, essa é uma foto bastante recente, isso ocorreu, esse navio gigantesco de contêiner, ficou preso e bloqueou a passagem de outras embarcações, essa embarcação que é chamada Ever Given, está escrito Ever Green, mas Ever Green é o nome da empresa dona dessa embarcação e tem um ponto curioso, um ponto importante já para a gente chamar a atenção, essa embarcação tem bandeira panamenha, bandeira panamenha, bandeira do Panamá é muito comum ser utilizada na navegação marítima como uma bandeira de conveniência e ela tem uma capacidade, uma flexibilidade jurídica bastante interessante e é bastante utilizada na navegação marítima, mas a maior parcela efetiva, cerca de 50% de toda capacidade mundial de carga estaria distribuída entre quatro países, que seria a Grécia, Japão, Alemanha e a China. Então, em termos de tonelagem total, a capacidade máxima de carga pelos respectivos países seria para esses quatro, a Grécia, o Japão, a Alemanha e a China. Essa empresa, por exemplo, apesar de ter bandeira, apesar da embarcação ter bandeira do Panamá, essa embarcação pertence a uma empresa que é a Ever Green, Ever Green Marine, que tem sede lá em Taiwan. Então, é um porta-containers gigantesco, um dos maiores do mundo também e é uma capacidade monstruosa para mais de 20 mil containers e, de fato, utiliza uma bandeira de um outro país que não seja a do país que é dono dessa embarcação. E aí, sem mais delongas, vamos pensar o seguinte, só uma coisa, uma explicação que me veio à cabeça aqui, porque muita gente pode sentir essa dúvida, a bandeira é como se fosse o seu RG, a bandeira de um país é o registro de um nascimento, basicamente. E aí, a partir do momento que você segue aquela bandeira, o estado da bandeira tem jurisdição sobre ela. Então, você pode ter um navio de uma empresa taiwanesa, mas ter bandeira panamenha, beleza? Então, por isso que eu falei daquela bandeira de conveniência, ou bandeira por conveniência. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo um site para você acessar que ele faz o tracking, que ele faz a geolocalização de onde essa embarcação saiu e para onde essa embarcação iria. Essa embarcação estava saindo em direção à Holanda, saindo do Suez e indo em direção à Holanda. O site é muito bacana, faz a localização de todas as embarcações que você quiser e essa embarcação teria saído no dia 23, ontem, hoje é dia 24, lançamento desse vídeo, e chegaria na Holanda apenas no dia 31 de março. E aí, eu vou mostrar para vocês o que acabou acontecendo, porque efetivamente a gente tem essa imagem aqui, olha. O navio encalhou em uma das margens do canal do Suez, e aí, obviamente, o Brasil é a terra dos memes. Começaram a aparecer os memes sobre esse navio encalhado, né? Os números do coronavírus crescendo no Brasil e eu fazendo pão em casa, tudo que eu tenho para fazer hoje e eu no Twitter procrastinando, viver no Brasil e tomar uma coquinha gelada, enfim. Enfim, essa imagem aqui, que é a imagem que, de fato, é muito importante para a gente, seria a imagem que faz com que a gente tenha uma noção geral da importância do canal do Suez, uma noção bem geral sobre a importância do canal do Suez, que é um canal muito importante para a economia egípcia e também muito importante para a logística internacional, uma das maiores áreas de passagens de grandes embarcações do planeta Terra. Então, o canal do Suez, nas suas faixas mais apertadas, nas suas áreas que são mais apertadas, teriam pouco menos de 300 metros de largura e isso não seria problema, né? Se a embarcação tivesse seguido seu caminho tranquilamente, se ela não tivesse sido virada. Essa embarcação, a que eu mostrei para vocês, a Evergreen, que ela, em comprimento, teria cerca de 400 metros de comprimento, poderia ser colocada em pé, que ficaria quase da mesma altura que o Empire State Building dos Estados Unidos. Então, só para a gente ter uma noção, porque, eventualmente, se você nunca foi em um grande porto, a gente perde a noção do que são essas embarcações de fato. Se você vai no Porto de Santos e você se choca com o tamanho das embarcações, imagina em grandes portos, como portos holandeses, como portos sul-coreanos, como portos chineses, é um negócio realmente assustador. E aí, de fato, essa embarcação, quando ficou encalhada, acabou gerando uma fila gigantesca de outras embarcações. E a gente tem que pensar uma outra coisa. Essa fila de embarcações está gerando problemas mundialmente, porque isso gera aumento do custo de frete, isso vai gerar, evidentemente, uma multa para a empresa, para a empresa Evergreen, que é a dona dessa embarcação. Só para a gente ter uma noção também, cerca de 700 mil dólares por grandes embarcações para você passar pelo canal do Suez. E por isso que a gente tem que pensar e imaginar o tamanho da multa que essa empresa da embarcação da Evergreen, a embarcação Evergiven, vai receber em função de travar toda essa dinâmica que acaba se desenvolvendo ao entorno do canal do Suez. Tem algumas imagens interessantes da fila sendo consolidada. E aqui há uma imagem de um rebocador tentando puxar a embarcação, a Evergreen. E aqui estaria um dos motivos. Esse arco bulboso, em função de muito vento, muita rajada de vento, tempestades de areia naquela região, a embarcação começou a virar e esse arco bulboso encalhou na margem do canal do Suez. E aí você vê que o arco bulboso ficou para baixo dessa área da margem aqui. Por isso eles pegaram a retroescavadeira e estavam tentando tirar a parte dessa margem para poder rebocar essa embarcação. Beleza? E aí, antes de eu mostrar essas imagenzinhas lá do final, é curioso porque o canal do Suez, e eu trouxe até, vou usar aqui um recurso que é importante, que é o mapa, para variar, né? A nossa mania de geógrafo, como sempre, utilizando o mapa, que é só para mostrar para vocês onde fica o canal do Suez. Nossa, Vitinho, é possível que não tenha alguém no mundo que não saiba onde fica o canal do Suez. É óbvio, gente. Essas coisas podem ser óbvias para você, mas muita gente não faz a mínima ideia onde fica o canal do Suez. Então, aqui, a gente pode enxergar alguns destaques, tá? Então, pensando em alguns destaques, nós poderíamos traçar aqui, por exemplo, a Península Arábica, tá? Aqui nós temos o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, o Golfo de Omão, o Mar Arábico, em direção ao Oceano Índico. Além disso, o Golfo de Áden, o Estreito de Bab el-Mandeb, que é muito importante, o Mar Vermelho. E aí eu vou tirar essa explicação para vocês aqui, para a gente poder dar um zoom nessa tela. E aí sim, a gente chega aqui, ó. Do Mar Vermelho, a gente chega nesses dois golfos. Aqui nós temos dois golfos importantes. O primeiro é o Golfo de Acaba, tá? É a nomenclatura que se utiliza principalmente no caso dos povos de língua árabe, ou pode ser chamado também de Golfo de Eilat. Se você acessar eventualmente o seu Google Maps no Estado de Israel, você pode, possivelmente, você verá o termo, esse nome desse golfo aqui, como Golfo de Eilat. Eilat é uma cidade que está na porção mais meridional, é a cidade mais meridional do Estado de Israel, tá? Então nós temos aqui o Golfo de Eilat ou o Golfo de Acaba, tá? Aqui nós temos o Estreito, que é o Estreito de Tirã, muitas vezes utilizado esse Estreito na geopolítica, em alguns conflitos internacionais. Mas onde importa para a gente nesse vídeo de hoje, é o Golfo de Suez, tá? O Golfo de Suez, que vai dar acesso ao canal de Suez. Aqui está o canal de Suez, integrando o Mar Vermelho, desde a cidade de Suez, então nós temos aqui a cidade de Suez, até Port Said, que já fica no contato com o Mar Mediterrâneo. Então, aqui nós temos um avanço, um ponto muito interessante para a gente trabalhar, que é o seguinte, a embarcação, a Evergreen, saiu do porto de Suez, tá? E estava aqui em Suez, e estava encalhada aqui, ó, ou está encalhada aqui ainda. Antes de chegar aqui no Grande Lago Amargo, e um pouco mais ao norte, antes de chegar aqui no Lago do Crocodilo, aí sim, ele chega em Porto Said, e consequentemente vai alcançar quem? O Mar Mediterrâneo. Então, essa rota é uma rota extremamente importante para o comércio internacional. Algumas estatísticas variam, oscilam bastante, mas nós teríamos aqui, nesse canal de Suez, que não se esqueçam que o canal de Suez é um canal já inaugurado, há muito tempo atrás, foi inaugurado no dia 17 de novembro de 1869, então, meados do século XIX, nós temos o canal sendo construído pela França e também com o forte apoio do Egito, mas depois o Egito vendeu sua participação para o Reino Unido, e por isso o consórcio franco-britânico acabou gerindo esse canal, que é o canal de Suez, durante muito tempo, até no ano de 1956, quando Gamal Abdel Nasser nacionaliza o canal e transforma esse canal em 100% desse canal sendo egípcio. Em diversos outros momentos na história, como na Guerra dos Seis Dias, nós tivemos também o envolvimento dessa região do canal de Suez, mas isso é papo para um outro momento, para um outro encontro nosso. Esse canal é um canal fundamental para a população egípcia e para a economia egípcia. É justamente ali que você tem uma parte muito importante do PIB do Egito. São cerca aí de 6 a 7 bilhões de Bidens, 6 a 7 bilhões de dólares todos os anos, que é o PIB, a receita gerada pelo canal de Suez para o Egito. E por isso, foi muito comemorado no ano de 2015 a expansão do canal de Suez. O Al-Sisi fez uma grande festa pela expansão desse canal de Suez, pois, de fato, se você consegue aumentar a capacidade de embarcações que passam pelo canal de Suez, você também, evidentemente, aumenta a receita oriunda desse canal. E o canal de Suez acaba se transformando em um grande símbolo nacional para a população egípcia. Eu queria aqui agradecer ao Felipe Pacheco, sigam o Felipe Pacheco no Twitter. Ele fez um compilado bastante interessante sobre essa situação do canal de Suez. E, além disso, agradecer, só o finalzinho aqui, porque eu queria agradecer também ao Chess Hutton. O Chess Hutton é um ilustrador que fez essa ilustração aqui, que é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui. É o seu trabalho, você procrastinando e escrevendo uma lista to do, uma lista de afazeres. E você está aqui, no meio do seu fluxo de trabalho. Então, a gente pode ser simbolicamente representado por essa figura aqui, por essa ilustração do Chess Hutton. E, nessa sequência toda, eu vou pegar aqui para vocês uma ilustração interessante, que é a ilustração do trajeto. É um negócio incrível. Eu chequei em duas fontes e, aparentemente, essa ilustração está verdadeira, mas nós temos isso aqui, olha. uma ilustração bem interessante do caminho, do trajeto que essa embarcação fez. E essa aqui seria a ilustração do caminho que ele fez antes da embarcação Ever Given, do caminho que ela fez antes de chegar. De forma um pouco fálica, essa embarcação fez uma rota que acabou representando algo que a quinta série no Brasil conhece muito bem, representa muito bem nos banheiros das suas respectivas escolas e por aí vai. E fica aí, a gente encerra com esse fato curioso sobre a embarcação Ever Given. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal, pois ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!